Olá, meu amigo reparador! Olá, minha amiga reparadora! Seja bem-vindo ao nosso canal TV Reparação Automotiva. E hoje nós vamos mostrar para você como fazer diagnóstico, as ferramentas, equipamentos e software necessário para a revisão e manutenção do carro elétrico EJS1 da JAC, que está aqui. Para isso, nós viemos aqui no local onde a JAC prepara os carros para entregar para os clientes. E você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer, hein? Dá seu like para a gente, se inscreve no canal e clica no sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. São muitas as novidades, hein? Mais de 300 vídeos que eu tenho certeza que um deles vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho. E para participar junto com a gente dessa matéria, mostrando como é o procedimento de análise de um carro elétrico, Vitor Dantas. Vitor, bem-vindo ao canal TV Reparação Automotiva. Conta um pouco para a gente a tua experiência como reparador, como mecânico de automóveis. Trabalho desde os 12 anos no ramo de automóveis. Trabalhava sempre na linha de térmico. Tenho oito anos trabalhando na JAC. Trabalhei em outras lojas, processionária. O carro térmico que ele se refere é o carro com motor a combustão, que a JAC começou a trazer aqui para o Brasil e depois, então, passou a trazer os carros elétricos. Aliás, a JAC tem a maior linha de elétricos aqui no Brasil, né? Sim, tem uma linha completa. E para aprender a trabalhar com o carro elétrico, como é que foi? A gente fez um curso, teve a teoria, a prática. A gente fez um curso remoto direto da China. Aí os engenheiros ajudaram a gente aqui na prática, mostrando como o funcionamento de todos os equipamentos. Aí você teve que aprender chinês para... Ah, um pouco de cada coisa. Então, tá certo. Mas de uma maneira geral, fazer revisão é simples? Simples. A revisão em si é verificação de todos os componentes de alta tensão, suspensão, sistema de freio. E tomar muito cuidado com aquele churrozinho laranja, né, cara? Onde mexe também, isso. Tem que saber onde você está mexendo para... Tá certo, então. Então vamos lá, vamos mostrar para o nosso amigo, para a nossa amiga que está no TV Reparação Automotiva, como é que é feito esse procedimento. Vamos lá! A revisão de um carro elétrico, a gente começa, o principal, começa primeiro pela suspensão. A gente vê embuchamento, folga de suspensão, reaperto de todo o sistema. É verificado também desgaste de todo o sistema de freio. É removido todas as rodas para ver se tem algum desgaste excessivo. E se for necessário trocar qualquer item, sistema de freio ou suspensão, não tem necessidade de desligar a alta tensão do veículo. E com o carro levantado também, a gente verifica todos os cabos de alta tensão, ver se tem algum, se tem algum danificado, os componentes de alta. É verificado também o estado da bateria, os cabos que é conectado nela. Ver se não tem nenhum danificado por conta do uso mesmo, diário. Continuando a inspeção aqui, visual, nos cabos de alta tensão. Verificar se não tem nenhum raspado, um atrito em nenhum lugar. Danificando essa parte de cabeamento. E lembrando que esses cabos de alta, esses cabos laranja, identifica a alta tensão. É onde passa a maior carga do carro. Esse componente aqui é o on-board charge, que transforma a energia AC em DC para mandar para as baterias. E também alimenta a bateria 12 volts, para carregar ela quando tem necessidade. Logo embaixo tem a caixa de alta tensão, que distribui energia por componente do compressor, do ar-condicionado, sistema do ar quente, direção elétrica. E logo depois tem a baixa tensão, né? Caixa de fusível, bateria de 12 volts, que é a carga de alta tensão. Precisa dela também, que ela se conversa. Precisa da energia dela para mandar energia para o conjunto de bateria de alta, para liberar energia para os componentes de alta aqui. Sem ela, não funciona. E o farol, essas coisas, tudo depende dela. Logo aqui tem a VCU, o carro a combustão, ele tem como se fosse um módulo de injeção. Passa as informações tudo por ela. Aqui, módulo do ABS. Aqui é o reservatório da bomba de vácuo, que como não tem o motor para gerar o vácuo, ele precisa de uma bomba elétrica. Aqui vai o sistema do óleo de freio, aditivo, refrigeração, né? Dos componentes de alta. O sistema do esguicho, reservatório. Agora com o scanner conectado na tomada de alta tensão desse veículo, embaixo do banco do passageiro, ele vai te mostrar todas as informações relacionadas à alta tensão do carro. Como bateria, motor, carregamento, todo o sistema de alta. E aqui mostra as informações do carro. Bateria 12 volts, que está carregando aqui, 13.5. Mostra a degradação da bateria. Nesse campo aqui já mostra relacionada à bateria. Mostra todas as células aqui, o valor da célula mais alta, mais baixa. Temperatura. A tensão, que está a bateria total do PEC. Aqui, esse campo aqui, esse quadrado aqui, mostra informação do motor. Temperatura também. Do motor da PCU, que é o módulo que controla o motor. E esse quadrado aqui, mostra relacionado a VCU, que é aquele módulo que vai do lado da bateria 12 volts. Se o carro aparece alguma varia, ele mostra um DTC aqui, um decimal. Com a tabela de DTC, você consegue identificar o que está ocasionando o defeito no carro. Já nesse campo aqui, ele já mostra o sistema de carregamento. Quanto que está carregando, a voltagem, a amperagem. E nesses outros campos aqui, que mostra o DTC também, da VCU. Você faz a leitura aqui. Histórico, presente. Aqui mostra o histórico, presente do sistema da bateria, DTC também, defeito. E esse diagnóstico é isso daí. E agora, conectado o scanner na tomada de baixa tensão, a tomada branca embaixo do painel de instrumento, do lado motorista ali. E você consegue entrar em todos os módulos referentes à baixa tensão. Módulo de direção, EPS, controle de estabilidade, módulo ESC, AC, ar-condicionado. DC ou ABC, que é o on-board. BCM, que é o módulo de conforto interno do carro. EPBR, é o sistema do freio eletrônico da roda traseira direita. EMP-L, é o sistema, o módulo do freio da roda traseira esquerda. Você consegue fazer toda a varredura, todo esse sistema aqui. DTC, programação, tudo por esse scanner aqui. Gostou? Mostramos então para você todo o procedimento de análise técnica e também de revisão do carro elétrico EJS1. Ô, Vitor, você mostrou que é necessário fazer aí todo o diagnóstico com scanner. E esse scanner tem um software. Correto. Esse software é exclusivo da JAC? Exclusivo da JAC. Só com esse scanner você consegue fazer essa leitura de alta tensão desses carros. E o de baixa tensão também? De baixa tensão por hora, sim. Mas é mais fácil deles conseguirem... De se conseguir uma opção. Agora, o de alta tensão ainda é exclusivo da JAC. E de uma maneira geral, qual é o balanço que você faz? Você que já trabalhou com o carro com motor a combustão e fez o curso, inclusive com a JAC Motors na China, para fazer a manutenção no carro elétrico. Qual dos dois é mais fácil? Ah, com o tempo se torna até mais fácil o elétrico, né? Porque ele tem menos componentes, menos peças de desgaste, a revisão tem menos coisa para se trocar, na real. Para ser avaliado. E por causa disso tudo, acaba sendo mais barato, inclusive o processo de revisão e troca de peças, num carro elétrico do que num carro térmico, num carro com motor a combustão. Com certeza. Quero aproveitar e agradecer você, Vitor, por essa participação. Essas informações que você passou para o nosso amigo reparador, para a nossa amiga reparadora, que está conhecendo agora esse mundo do carro elétrico que já chegou. Muito obrigado pela sua participação e por compartilhar o seu conhecimento. Eu que agradeço. Você que chegou agora no nosso canal, não vai esquecer de dar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidade. E você, que já acompanha o nosso canal, compartilha nossos vídeos com seu amigo, com a sua amiga, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Nós temos aí mais de 300 vídeos no canal, que pelo menos um deles vai te ajudar no seu dia a dia de trabalho. A revista Reparação Automotiva, você encontra nas melhores lojas de autopeças do Brasil. Ela está disponível também em PDF, a versão digital, no nosso site reparaçãoautomotiva.com.br. Reparação sem cedilho e sem tio. É só clicar na revista digital. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e no LinkedIn. Tudo isso para levar a melhor informação do setor da reparação automotiva, especialmente para você. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e até a próxima.